A pergunta é, o choro, a história, bem breve, o que é o choro, de onde vem? O choro é considerado o primeiro gênero popular urbano genuinamente brasileiro. E para falar um pouco do choro, é importante fazer uma contextualização histórica e social do Brasil na época. Então, em 1808, houve a vinda da família real, da corte real portuguesa para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão. Esse fato ocasionou, no Rio de Janeiro, uma efervescência cultural, um momento grande de encontro de culturas. Até 1808, havia um decreto que proibia a entrada de estrangeiros no Brasil. Então, apenas portugueses e, claro, escravos e os nascidos no Brasil poderiam se... poderiam entrar no país. Da missão francesa, também houve a entrada de cientistas alemães, botânicos alemães. E, a partir daí, houve, então, esse encontro de culturas, também da cultura africana, com os escravos. A escravidão só ia ser abolida 80 anos depois. Então, músicos que estavam no Brasil, músicos portugueses, brasileiros, em sua maioria funcionários públicos da alfândega, dos correios, tocavam essas músicas da corte europeia, principalmente com a influência cultural francesa, ritmos como a polca, a valsa, o scottish. E já misturando com gêneros, com ritmos africanos, principalmente o lundu. E, a partir desse encontro de músicas, de gêneros diferentes, foi se criando o choro como um gênero próprio, que iria se consolidar apenas no começo do século XX. Então, mais ou menos, quando foi, que ano? O choro é considerado um gênero a partir do Pixinguinha, que realmente consolida a forma de se tocar o choro e a instrumentação, também. Então, essa instrumentação que a gente conhece, que é chamado Grupo Regional, que é composto por um violão de sete cordas, um violão de seis cordas, um cavaquinho, um pandeiro e instrumentos solistas, foi consolidado pelo Pixinguinha a partir do seu grupo chamado Os Oito Batutas. Isso, aproximadamente, na década de XX, do século XX já. No final do século XIX, você tocava, eram conhecidos grupos chamados o Terno, ou o Trio, que era formado por um instrumento solista, violão e cavaquinho, ou um solista e dois violões. Então, essa formação completa a gente deve ao Pixinguinha. Então, a partir do Pixinguinha é que o choro pode ser considerado realmente um gênero próprio. Próprio. Ah. Próprio. 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 Obrigado.